Gênesis, é antes do Apocalipse, capítulo 1, versículo 31. Quem tem a Bíblia de Ave Maria pode ler junto comigo. Digo, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Vamos repetir? Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Palavra do Senhor. Deus já nos deu esse segredo aqui. Eu queria que você nunca mais esquecesse esse versículo Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Você nunca mais esquecesse o segredo de Deus para descobrir os seus rastos. O que o autor sagrado está afirmando aí, em primeiro lugar, que depois que Deus criou o universo inteiro, o que ele fez? Ficou olhando, é isso que o texto disse? Que Deus olhou? Não. Diz que Deus contemplou. O que é contemplar? Contemplar é olhar e perceber os detalhes. É olhar com admiração. Contemplar é olhar demoradamente. Às vezes você olha, mas não vê.